Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrado no centro de Tijucas. Um dos carros que saía da Alameda José Coque e, ao tentar acessar a rua Minervino Miguel Ferreira, atingiu o outro que seguia pela rua Antônio Baier. Os ocupantes do carro de Florianópolis e outro de Brusque não ficaram feridos. Ambos aguardavam a chegada da Polícia Militar para registrar a ocorrência.